Fala galera, chegamos aí pra mais uma resenha com todos vocês Queria primeiramente aí pedir pra vocês deixar o seu like, curtir, comentar Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força Falar um pouco desse pós-jogo aí de Bragantino 2 e Vasco 1 O Vasco fez até um jogo equilibrado, o Léo Jardim meio mal nesse jogo Primeiro gol do Bragantino, ele deu rebote num chute bem fraco Acabou sobrando pro jogador do Bragantino, o Bragantino abriu pra cá O Veguete vai lá e faz o gol de empate num belo contra-ataque do time Assistência do David Só que aí o Vitinho faz um belo gol Eu acho mais uma vez o Léo Jardim tava adiantado Claro que foi um gol muito bonito, dificilmente ele pegaria aquela bola Mas se ele tivesse mais dentro do gol, eu acho que daria pra ele chegar Um jogo que teve gol impedido do Vasco Teve bola na trave do Veguete Realmente, cara Foi um jogo que faltou um pouco de sorte pro Vasco O Veguete perdeu gols que não costuma perder O Léo Jardim teve uma atuação que não costuma ter E acabou dando o Bragantino no final do jogo, 2x1 Campeonato Brasileiro com resultados totalmente improváveis O Internacional ganhou do Palmeiras lá O Criciúma empatou 1x1 com o Galo O Juventude ganhou de 2x0 do Corinthians Então você vê que foram resultados muito diferentes Muita zebra acontecendo E com a gente não foi diferente Acabamos perdendo de 2x1 aí pro Red Bull Bragantino Mérito do Red Bull Bragantino Jogou muito jogando dentro de casa Agora sábado a gente pega o Fluminense 4 horas da tarde vai estar tendo esse jogo E a gente precisa fazer um bom jogo Trazer mais 3 pontos pra casa Chegar aí a 6 pontos no Campeonato Brasileiro Quanto mais pontos a gente fizer Nesse primeiro turno melhor O time do Fluminense vem de duas atuações ruins Empatou o primeiro jogo 2x2 com o Bragantino Perdeu pro Bahia fora de casa E agora recebe o Vasco Como eu trouxe pra vocês no vídeo anterior Houve uma divergência entre Vasco e Fluminense O Fluminense queria colocar meio a meio Desde que eles ficassem com a parte sul O Vasco sugeriu que quando o Vasco for mandante O Vasco fica com a parte sul E quando o Fluminense for mandante Ele fica com a parte sul O Fluminense não aceitou E aí vai ficar Como é o Fluminense Com o mais público Como mandante E a torcida do Vasco já esgotou os ingressos pro Maracanã A parte que compete o Vasco Tá galera? Dito isso Nesse jogo Ramon Dias Foi muito infeliz Na coletiva que ele deu Ele acabou se excedendo com as suas palavras Acabou falando o que não devia Depois se desculpou O Vasco fez uma nota Dizendo que não aprova a atitude dele Ele deixou a entender Que a mulher não poderia estar no âmbito do futebol Mais ou menos foi isso que ele quis dizer Ele disse que hoje o futebol era muito dinâmico E que a mulher Ela não Como se a mulher não tivesse condições de estar ali E pro futebol ser muito dinâmico Daqui a pouco você vai estar de olho aí nesse vídeo Dele falando na coletiva Eu vou estar passando aí pra vocês agora Pra vocês entenderem mais ou menos o que o Ramon falou E com respeito aos árbitros Não podemos falar muito porque Está o VAR E no último partido Que passou jogando de local em Vasco Uma senhorita Uma mulher Interpretou Foi um penal Interpretou de outra maneira Que o futebol é diferente E principalmente De que o VAR Lo tenga que decidir uma mulher Me parece que Que creo que é bastante complicado Para isso Porque o futebol É tão dinâmico Tão Acción é tão rápida Hoje não sei Se também o árbitro Em um penal A nosso punta Que patea e o golpea E não sei também se foi penal Mas mais além disso Creo que o Vasco vai crescendo Estamos sendo competitivos Estamos Competimos alto nível Hoje Nos faltou um pouco A contenção no segundo tempo Que não tínhamos que ter E isso vamos buscar Dentro de muito pouco Voltei galera O Vasco Ele Anunciou a contratação Do Hugo Moura O Hugo Moura Já está escrito no beat Já pode atuar Contra o Fluminense No sábado Uma contratação interessante Que o Ramon fez Espero que ele dê muito certo Ali Naquela posição O Número 5 Ali Fixo De origem Chegou Daqui a pouco Vai estar passando Para vocês Do lado também Um pouco da Apresentação Do Hugo Moura Um jogador Que parece estar feliz Em ter vindo Para o Vasco E eu espero Que seja muito feliz Com a camisa do Vasco E se encerra amanhã A janela Essa mini janela Que se abriu Para os campeonatos Carioca E contratação do Vasco Provavelmente Só No meio do ano Mas chegou O Hugo Moura Que era um pedido Do Ramon Dias Falando do Ramon Dias Após Essa Entrevista Que você acabou de ver O Ramon Dias Pode estar pegando Dez jogos De gancho Por conta Da fala dele Por mais Que ele tenha Pedido desculpa Por mais Que o Vasco Tenha Pedido desculpa Também E dizendo Que não Concorda Com a atitude dele O Ramon Pode estar pegando Dez Dez jogos De gancho Ainda bem Que a gente tem O Emiliano Que os dois Se entendem Muito bem E conseguem Colocar o time Campo O mesmo pensamento Claro que não é a mesma coisa Do Ramon Ali em campo Mas Essa é a situação Espero que não Pegue tantos jogos Que pegue menos Mas ele pode A pena máxima Ele pode estar pegando Dez jogos Tá bom galera Dito isso Amanhã A gente vai estar fazendo O pré-jogo Do Vasco Pela manhã Sábado agora Vai ter o Mesa Redonda Depois do jogo Do Vasco Nós vamos entrar Iniciar falando Fazendo o pós-jogo De Vasco Fluminense Clássico Carioca E depois Vamos correr Com o Mesa Redonda Vou trazer Alguns convidados Vou trazer Algumas pessoas E vai ficar Muito bacana Conto com vocês Nesse Sábado Às 18 horas Mesa Redonda Valeu galera Não esqueça De deixar seu like Não esqueça De Compartilhar E se não é inscrito Se inscreve aí No canal Pra dar uma força Valeu Nossa resenha Vai ficando por aqui Forte abraço Pra todos vocês E até a próxima Fala torcida vascaína Aqui é o Moura Muito feliz De estar vestindo Essa camisa E ansioso Pra ver o caldeirão Lotado Ao meu favor Agora Valeu Tamo junto Rapaziada É nóis Tchau Tchau